Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, melhorou a estimativa para o crescimento da economia brasileira. Agora, a projeção é de alta de 0,7% este ano. A expectativa está acima das projeções do mercado financeiro brasileiro, que, segundo o boletim Fox, do Banco Central, prevê um crescimento de 0,5%. Para o ano que vem, a OCDE estima que o Brasil vai crescer 1,6%. A OCDE se dedica a pesquisa e estudos de políticas públicas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está em Paris, onde participa da reunião da organização e falou sobre esse crescimento do Brasil. O Brasil voltou a crescer. Já crescemos no primeiro trimestre, 1% de crescimento trimestral sobre o trimestre anterior. Os dados de abril de criação de vagas no mercado de trabalho são positivos. E já temos dados de maio, com a produção industrial crescendo, 0,7%, o investimento crescendo também. E, portanto, o Brasil já entra numa trajetória de retomada de crescimento, dentro da mesma linha que nós esperamos que a economia brasileira se desempenhe este ano. E pelas redes sociais, o ministro da Fazenda disse que a candidatura do Brasil como país-membro da OCDE está sendo bem recebida. Segundo Henrique Meirelles, a entrada na organização faz parte da agenda de reformas do governo brasileiro. Médios e grandes produtores rurais vão ter R$ 190 bilhões e R$ 250 milhões em crédito para financiar a produção. Os recursos fazem parte do Plano Agrícola e Pecuário 2017-2018, anunciado hoje pelo presidente Michel Temer. É o maior volume de recursos destinados pelo governo federal ao agronegócio. Além de aumentar o total de dinheiro disponível, os juros estão menores, de acordo com a linha de financiamento. O maior volume de recursos da história para financiar a agropecuária brasileira. O presidente Michel Temer anunciou a destinação de R$ 190 bilhões e R$ 250 milhões para o Plano Agrícola e Pecuário 2017-2018. Médios e grandes produtores poderão acessar crédito rural para custeio, investimentos e seguro da produção com juros mais baixos. É interessante como a agricultura, ela é geradora também do desenvolvimento industrial no nosso país. Na medida que a agricultura cresce, se fortalece, aumenta na verdade a atividade industrial. Como também é fator de segurança alimentar para o país e para o mundo. Daí o sentido de prioridade que nosso governo dedica ao campo. São várias linhas de financiamento que incluem também inovação e tecnologia, modernização da frota e armazenagem. Dos cerca de R$ 190 bilhões anunciados, a maior parte é para custeio, que envolve compra de insumos e despesas de comercialização, cerca de R$ 150 bilhões. Para investimentos como compra de máquinas e equipamentos, são R$ 38 bilhões. Os juros foram reduzidos entre 1 e 2 pontos percentuais, dependendo da modalidade, e ficam entre 6,5% e 8,5%. O agro-brasileiro que apareceu agora, nesse trimestre, como o grande salvador, literalmente, da lavoura da economia brasileira, quando ele colocou mais de 13% de aumento no PIB desse trimestre. O plano também deve contribuir para resultados ainda melhores. O agronegócio responde por mais de 20% de todos os bens e serviços produzidos no país. E a safra que se encerra é a maior da história. Mais de 230 milhões de toneladas de grãos. E no ano que vem, pode chegar a 240 milhões de toneladas. Além da safra recorde de grãos, quando incluídos todos os produtos agrícolas, mais de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas têm origem no campo. Segundo o Ministério da Agricultura, o crescimento do agronegócio nas últimas décadas tem se dado com mais tecnologia e sustentabilidade. Fizemos tudo isso, esse 1 bilhão e 200 milhões de toneladas, ocupando 8% do território para fazer agricultura, 8% para agricultura e 17,9% para a pecuária. Nenhum país do mundo preserva 65%, 61% das suas florestas originais como nós somos. Um reforço para agricultores de todo o Brasil, como o Wilson, que produz, beneficia e comercializa cerca de 33 mil toneladas de grãos por ano, nesse complexo agroindustrial do Distrito Federal. Esse dinheiro é estritamente para nós fazer as compras de sementes, fertilizantes, produtos químicos e etc. para a safra seguinte. Prefiro pegar esse pré-custeio e aí você faz bons negócios com dinheiro na frente. E agora nós vamos ao vivo aos estúdios do programa de rádio A Voz do Brasil, que hoje tem como convidado especial o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Niri Geller. Ele vai falar justamente sobre o plano agrícola e pecuário que nós acabamos de conferir aí na reportagem. Vamos então acompanhar ao vivo esta entrevista. Então esse foi um avanço importante. Além disso, nós priorizamos alguns outros programas que são importantes do ponto de vista da sustentabilidade para a produção continuar avançando. Tendo em vista que esse ano nós crescemos 43%, 48 milhões de toneladas nós avançamos na produção. E com isso tem alguns programas que precisavam ter prioridade. Nós priorizamos o programa de armazenagem para ajudar a resolver a questão da logística. E esse programa, ele desceu a taxa de juros de 8,5% para 6,5% e com 15 anos para que os produtores, as cooperativas e também a cerealista pudessem acessar esse recurso e fazer armazenagem. E secretário, como é que os produtores podem ter acesso a esses financiamentos? Quem eles devem procurar? Os produtores podem, e é outro avanço importante, eles podem procurar qualquer agente financeiro. Seja ele agente financeiro oficial, como o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica, ou bancos cooperativos ou até bancos privados. Seja eles que são ligados à FebraBank, qualquer um dos agentes financeiros que tem lá no seu município, ele pode fazer o seu cadastro e se habilitar fazendo projeto e acessar esses recursos. Nós ouvimos na matéria agora há pouco, secretário, os números que mostram a importância da agropecuária para a economia do país. Como o plano lançado hoje vai ajudar a melhorar esses números? Não tenha dúvida que a produção no Brasil está avançando de forma muito forte. O que nós precisamos, o governo, é viabilizar esses produtores através de crédito, através de uma segurança jurídica. E o plano safra vem exatamente nessa linha, dar crédito, dar garantia de preço mínimo e avançar muito forte também na questão do seguro. Nós conversamos com o Nery Geller, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Secretário, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Obrigado, Gabriela, e obrigado a todos. E o presidente Michel Temer também... Nós acompanhamos aí o programa A Voz do Brasil, que hoje recebeu o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller. A apresentação da Voz do Brasil, Ayrton Medeiros e Gabriela Mendes. E nós ficamos por aqui, voltaremos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube ou acompanhar a nossa programação toda na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí